E então, o fim do ano. A direção da emissora, você é o cara, a gente deve o ibope todo a você. Não, não, eu sou vilão, entende? Vilão! Você definiu nossas personalidades? Minha mulher era sem graça, casou com você e virou vadia. Eu também era um picolé de chuchu, aceitei ela de volta e virei banana. E eu, que seria de mim sem você? Tirando duas semanas de lua de mel com a Camila Pitanga, eu só falei de você a novela inteira? Não, eu não presto! Como não presta, meu filho? Você ajudou a botar um banqueiro na cadeia? Não, não, isso não vai terminar assim, eu vou boicotar esse final. É isso que eu vou fazer. Vilão bom é vilão morto, eu vou dar um jeito agora. Não faça isso, meu filho! Já fiz! Isso tava no roteiro? Ele acha que não, mas tava. Foi um bravo, corajoso, morreu como um mártir. É, achei lindo. Exatamente! 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 O que é o que é o que é?